Você não sabe por onde andei depois de tudo, amor Eu sou a chave pra porta onde encontraste alguém Não me compare, não busque nela o olhar que dei a ti Imperdoável, que eu não seja igual a ela Então não fale, que alguém te toca como eu toquei Que se acabe, que tu partas sem saber E para sempre, ninguém te toca como eu toquei Que se acabe, eu sou tua alma, tu eres minha Irene Que nos separa, ninguém te toca Eu sou a chave, eu sou a chave